Toninho, a emoção solta no ar A emoção solta no ar Going back in time, it's a flashback A emoção solta no ar Flashback Going back in time, a emoção solta no ar From East to Elf, so not to stop A emoção solta no ar A emoção solta no ar A emoção solta no ar